Fala comandos, aqui é o Xavier NKPQRV e decidi fazer esse vídeo pra vocês mostrando o que tem nessa bolsa é uma slim bag, uma bolsa pequena que serve pra carregar aqui na frente evitando furto, evitando as pessoas mexerem e eu carrego um kit EDC aqui dá pra carregar bastante coisa ela é compacta, porém, cabe muita coisa e eu vou começar mostrando pra vocês item por item nesse primeiro bolso aqui eu carrego a minha lanterninha que não pode faltar no kit carrego um multi-tool o Night Next Tool carrego o bastão de pressão da Stan Tactical, o Stan Shock carrego um Power Bank tem também um celular de backup e eu uso ele de molde, na verdade aqui nessa primeira bolsa acabou os itens nessa outra bolsa eu carrego o spray de alta defesa CP25 da Stan Tactical carrego também, aqui estão as lentes do meu celular e microfone de lapela um paninho de microfibra um paninho de microfibra pra limpar as lentes limpar meus óculos também se precisar nesse bolso também acabou no outro terceiro bolso carrego a minha carteira um bloco de anotação, uma caneta a minha habilitação tem também a minha carteira que evita clonagem de cartão passar aquele cartão de RF tem também aquela lâmina que é um cartão e aquela lâmina lâmina não aquele multi-tool que é em formato de cartão então eu carrego nessa última parte aqui além de um pequeno kit de remédio uma eparema um Vic Vaporub e aqui também tem uma caixinha com os remédios principais que eu uso esses três bolsos já foram falta o último bolso aqui que é o maior então aqui eu carrego o meu tripé e também o disparador aqui da da câmera né que eu uso pra segurar o celular carrego um Power Bank e eu carrego essa bolsa aqui pra não deixar os itens soltos aqui dentro que tem papel higiênico que eu sempre carrego máscara de proteção tem colírio tem isso aqui que é um desodorante em pasta que eu deixo aqui carrego também alguns cabos como esse aqui que eu vou colocar aqui e é isso que eu porto nessa Slim Bag tá e comigo eu tô sempre portando o meu chaveiro com o Sting e também lógico que eu carrego comigo o canivete navalha da Silva gosto desse canivete porque ele é afiado tem esse formato pica-fuma então tô na rua quero comer alguma coisa não tem fato eu uso ele quer comer uma fruta eu uso ele também enfim é um canivete que fica comigo direto e lembrando a vocês e se vocês quiserem comprar tanto o spray de autodefesa o CP25 quanto o bastão de pressão Stanshock da Stantastico a gente tem desconto lá basta colocar esse cupom que eu vou deixar aqui e se você quiser também comprar itens da CIMO tá da Cotelaria CIMO também tem um cupom de desconto que eu vou deixar aqui tá joia espero que vocês tenham gostado desse review foi um review rápido que eu decidi fazer pra vocês se você gostou já deixa aquele like compartilha salva comenta se puder vai no meu canal do Youtube dá aquela força lá se inscrevendo e é isso tô aqui sempre né tentando trazer o melhor aqui com o conteúdo aqui pra família Comandos pra família DC TKS até o próximo vídeo um abraço tchau 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 tchau